Se eu pudesse voltar atrás Aproveitar mais um dia contigo Memo naquelas horas mais Recuperar todo o tempo perdido Tu não eras amigo, eras irmão Não do mesmo, mas eu dava o meu sangue Tem dias que eu sinto no coração Um aperto que me para um instante É que a saudade às vezes é tão grande Peço desculpa, eu nunca fui santo Arrependo-me de ser arrogante Mas eu quis ver bem os meus olhos Se eu pudesse voltar atrás Aproveitar mais um dia contigo Mesmo naquelas horas mais Recuperar todo o tempo perdido Tu não eras amigo, eras irmão Não do mesmo, mas eu dava o meu sangue Tem dias que eu sinto no coração Um aperto que me para um instante É que a saudade às vezes é tão grande Peço desculpa, eu nunca fui santo Arrependo-me de ser arrogante Mas sempre quis ver bem os meus manos Mano, eu sei que por agora não te posso ver Mas se esperares um bocado eu vou aí ter Vi muita coisa mas não consigo aprender A viver com a dor que ficou por ter que dizer Até já meu brother A vida é um flash, eu fecho os olhos Vejo as memórias É o que sobra, eu quero vê-las a minha vida toda Um gajo é forte, até vês o teu tropa ir embora E agora um gajo... Se eu pudesse voltar atrás Aproveitar mais um dia contigo Mesmo naquelas horas mais Recuperar todo o tempo perdido Tu não eras amigo, eras irmão Não do mesmo, mas eu dava o meu sangue Tem dias que eu sinto no coração Um aperto que me para um instante É que a saudade às vezes é tão grande Peço desculpa e eu nunca fui santo Arrependo-me de ser arrogante Mas sempre quis ver bem os meus manos Eu sei que a vida mudou E mais no tempo passou E hoje eu queria mais um tempo contigo Mas o passado já foi Eu sei o quanto me dói E mesmo assim ainda não acredito Eu sei que a vida mudou E mais no tempo passou E hoje eu queria mais um tempo contigo Mas o passado já foi Eu sei o quanto me dói E mesmo assim ainda não acredito Eu sei que a vida mudou E mais no tempo passou E hoje eu queria mais um tempo contigo Mas o passado já foi Eu sei o quanto me dói E mesmo assim ainda não acredito Se eu pudesse voltar atrás Aproveitar mais um dia contigo Mesmo naquelas horas mais Recuperar todo o tempo perdido Tu não eras amigo, eras irmão Não do mesmo, mas eu dava o meu sangue Tem dias que eu sinto no coração Um aperto que me para E aí E aí E aí E aí E aí